Olha só, a audiência de instrução dos acusados de matar o ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, foi ontem. Porém, foi suspensa. Essa audiência definia se os suspeitos, ou acusados, já que já foram feitos os inquéritos, vão participar ou não de júri popular. Vão a júri popular. Ontem, a Justiça ouviu testemunhas de acusação. Ainda falta ouvir testemunhas de defesa e outros declarantes. Declarantes são pessoas da família, testemunhas da família. São chamadas declarantes. A Vanessa Braz é quem traz esses detalhes. A audiência de instrução dos acusados de matar o ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, que foi morto no dia 9 de dezembro do ano passado, começou hoje pela manhã no Fórum Criminal de João Pessoa. Pelo menos 10 testemunhas que foram convocadas pelo Ministério Público já prestaram depoimento. Nós começamos a audiência de 8h30 da manhã e terminou agora mais ou menos umas 6h30, 6h40, sendo adiada agora para o próximo dia 29 de junho, 8h30 da manhã. O que nós escolhemos foi muito bom, quer dizer, o que as testemunhas colocaram na delegacia foi ratificado, apareceu fatos novos, que inclusive incrimina mais ainda ele, fatos novos na questão inclusive de subtração de recursos do cofre de Expedito Pereira, e que tudo leva a crer para o Ricardo, que era quem tinha, inclusive detinha, além de Expedito, era a pessoa que detinha o segredo desse cofre. Familiares também deverão ser ouvidos, assim como os acusados. Leon Nascimento dos Santos, que é apontado como o executor da morte de Expedito Pereira, José Ricardo Alves Pereira, que é sobrinho de Expedito Pereira e que seria o mandante desse crime, e o Jean Carlos, que seria um intermediador. Ele teria fornecido a moto, mas o advogado de Jean, ele informa que o cliente não teria envolvimento com esse crime, que ele nega esse envolvimento, que teria apenas emprestado a moto. Mas o Jean, ele está foragido. Se tudo correr como previsto, vamos ouvir a declarante, que é companheira do Jean, que é o que está foragido, e vamos ouvir também as testemunhas da defesa. No caso, as testemunhas do José Ricardo, as testemunhas do Jean e as testemunhas do Leão, que foram roladas. Que dá mais ou menos umas 5 pessoas. Dia 10 até o dia 29, 19 dias, não é tanto tempo assim. Nós primamos mais pela questão da, não tanto celeridade, mas que seja uma coisa regular e que aconteça a justiça. Então nós prevemos que se tudo acontecer, final do ano, para o próximo ano, primeiro semestre do próximo ano, o juro já estará acontecendo. O José Ricardo, ele está preso, né? Ele está, inclusive, separado. Até onde a gente sabe, a situação dele lá é complicada, porque até os próprios presos, sabendo da história do expedito, sabem que ele corre risco, inclusive, de vida. Se ele, é assim, as pessoas juraram ele de morte pela situação como ele fez, pela covardia que ele cometeu em relação ao meu tio. Olha, a data próxima da audiência já foi definida e ficou para junho, para o dia 29 de junho. E aí, olha, olha.